Batida espanhola. Eu chamo de batida porque ela remete muito àqueles drinks que a gente costumava ver nos anos 90, anos 2000 e que você batia com leite condensado, frutas e destilados e fazia aquelas misturas cremosas que lembravam até um milkshake alcoólico. A espanhola nada mais é do que um tipo dessas batidas, porém feita à base de vinho, trazendo esse frutado e o sabor da uva para o drink. É esse drink que eu vou te ensinar hoje, esse drink que fez tanto sucesso nas décadas passadas aqui no Brasil e que é muito saboroso. Você aí que é da coquetelaria clássica, não critique antes de provar esse drink que é realmente muito bom e é um tipo de drink muito prático de se preparar, inclusive em grandes quantidades, muito apropriado para todo tipo de festa. Então venha aprender esse drink que é praticamente um clássico brasileiro comigo aqui logo depois da vinheta. Ahá meu amiguinho, você achou que a vida é feita apenas de negroni, de boulevardier, de rabo de galo? Não senhor! Hoje a gente vai preparar esse drink que é um tipo de drink contemporâneo, muito simples de preparar, era muito comum de ver em festas aí nos anos 90, anos 2000, um tipo de drink que particularmente eu gosto muito, mesmo que vá leite condensado, que apesar de não ser um tipo de ingrediente que eu costumo usar muito em coquetelaria e que não se usa muito em alta coquetelaria, é um tipo de ingrediente muito importante para a cultura culinária do Brasil. Pois é, o que eu mais vejo por aí é bartender, consultor, chefe de bar falando que não se faz drink com leite condensado, que isso é um grande crime para a alta coquetelaria, mas a gente sabe que de vez em quando a gente não quer beber negroni. Às vezes a gente não quer beber um Manhattan, às vezes a gente só quer uma batidinha com vinho. Então o que a gente vai precisar? Vamos para os ingredientes aqui. A gente vai precisar de um equipamento que é o liquidificador, que também daria para você fazer com um mixer, no caso dessa batida aqui que não vai nada sólido, não precisa triturar nada sólido. Então, mas o liquidificador funciona muito bem, ele vai ajudar a aerar, espumar, vai ficar legal no liquidificador. E a gente vai utilizar também leite condensado, que vai dar a base da cremosidade, do dulçor desse drink. E a gente vai utilizar vinho, vinho seco, tá? Porque o vinho suave, o vinho de mesa e tudo mais, é um tipo de vinho que ele já vem adoçado, ele é bem doce. Esse aqui é o vinho seco, é o melhor para a gente utilizar para fazer misturas e drinks, porque a gente consegue controlar o dulçor muito melhor com o tanto de leite condensado que a gente quiser colocar. Show? Então são esses os ingredientes, é só vinho e leite condensado mesmo. A não ser que você queira fazer ele mais forte. Essa batida aqui, ela não tem um teor alcoólico muito elevado. Então, se você quiser, você pode adicionar também vodka ou cachaça na receita, para dar um punch maior alcoólico e deixar ela um pouquinho mais pesada. Eu gosto desse drink aqui, mais levinho mesmo. E vamos lá, né? Para preparar a nossa espanhola, vamos começar aqui com o copo do liquidificador. Eu tenho esse liquidificador que ele é portátil aqui. Você pode pesquisar aí no Mercado Livre. Sempre que eu utilizo aqui, o pessoal comenta aqui embaixo. Onde você arrumou esse liquidificador? Procura no Mercado Livre que você vai encontrar. Liquidificador individual ou mini liquidificador, enfim. Com o nosso liquidificador no esquema, eu vou começar aqui pelo vinho. E eu vou adicionar 150 ml. Show! Você pode fazer também essa receita em quantidades maiores. Não vai ser um problema. Para você fazer o dobro, só dobrar todos os ingredientes. Assim como é para fazer o triplo, o quadruplo. Você pode fazer bastante, deixar em uma jarra e ir servindo nos copos das pessoas. Por isso que esse se tornou um drink tão popular nas festas, né? Porque ele é muito prático de você fazer uma grande quantidade e servir para bastante gente. Próximo ingrediente, então, é o leite condensado. Vamos adicionar aqui. Deixa eu cortar. Maravilha! E eu vou adicionar aqui 50 ml. No caso, você vai colocar um terço do que você colocou de vinho. Como eu coloquei 150 ml de vinho, eu vou colocar 50 ml de leite condensado com um pequeno chorinho que eu gosto. Vamos raspar tudo dele aqui. Maravilha! Com os ingredientes colocados aqui, só esses dois ingredientes. Caso você queira o seu drink mais forte, é só utilizar mais 50 ml de cachaça ou vodka. Eu te recomendo cachaça, vai ficar legal. E hoje a gente vai adicionar agora gelo. Vou adicionar uma par de gelo aqui que tem mais ou menos 5 pedras. Isso aqui vai ajudar a deixar esse drink com um aspecto de frozen, né? Mais cremoso e bem gelado, misturado com gelo. E podemos bater, né? Como tem leite condensado aqui no fundo, vou dar uma chacoalhada para poder puxar esse leite condensado aqui de baixo. Show de bola! E vamos bater. Fechou! Com o nosso drink bem batido, deixa eu descer o liquidificador. Com o nosso drink bem batido, ele vai tomar esse aspecto aqui, ó, bem cremoso com essa coloração roxa aqui do vinho, super aromático, muito bom, gosto muito de cheiro de vinho. E agora a gente pode pegar um copo longo aqui já com gelo, né? Peguei com pedras normais de gelo e eu vou passar a nossa batida aqui, a nossa espanhola. Você não precisa se preocupar em coar nem nada, pode deixar os pedacinhos de gelo. Olha que coisa linda! E para fechar, o raminho de hortelã, que eu dei um papo aqui na mão para liberar os aromas e vou colocar aqui só a pontinha do raminho aqui no canto. Bem minimalista, pequenininho. Show! E tá prontíssima aqui a sua batida espanhola. Olha que coisa linda que fica isso daqui. Uma cremosidade maravilhosa para esse tipo de drink. Saúde! Bom demais! É um ótimo drink para o rolê, um ótimo drink para a festa. Para você ir tomando devagarinho, se deliciando com esse sabor doce, cremoso que o drink tem. Ele fica leve, ele não fica pesado demais no paladar. É uma ótima forma de você beber o seu vinho misturado no drink. Inclusive, utilizando esse vinho seco, né? O vinho sem ser o vinho suave e adoçado, ele já fica no equilíbrio de dulçor perfeito. Você não precisa adicionar mais nada aqui, maior quantidade de leite condensado, nem mel, nem nada para adoçar. Assim já tá super equilibrado, super bom. E algo que vai muito bem aqui com a batida espanhola é o like nesse vídeo. Claro, você pode se inscrever também aqui no canal e receber conteúdos constantes de coquetelaria para você aprender da forma mais simples que existe uma coquetelaria de qualidade, aprender a beber direito. E você pode ainda apoiar o meu trabalho se tornando um novo membro aqui do canal. Você pode clicar no botão seja membro aqui embaixo e conhecer as várias vantagens que você tem de participar dessa comunidade e aprender coquetelaria cada vez melhor. E caso você tenha gostado desse tipo de vídeo, desse tipo de receita de drink bem popular brasileiro, esses drinks de tomar em rolê, em festa, comenta aqui embaixo batida. Comenta batida, eu vou saber que você gostou desse tipo de receita, eu vou trazer mais para você. Então é isso, espero que você tenha gostado de mais esse vídeo, vejo você no próximo e saúde. Tchau, tchau. Considere conhecer os meus e-books e os meus cursos, tem link na descrição desse vídeo. E me segue nas outras redes sociais que estão aparecendo aí na tela. E me segue nas outras redes sociais que estão aparecendo aí na tela.